Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura inaugura o primeiro centro de referência, via SUS, especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista de Minas Gerais. Educadores recebem capacitação do Programa Municipal de Educação Ambiental. Procon Móvel chega ao bairro Guarani nesta segunda-feira. Contribuintes têm até o dia 18 de abril para pagar o IPTU 2022 à vista, com 5% de desconto. E atenção, as alterações de atendimentos nas Uais Planalto e Luizorte começam amanhã, dia 12 de abril. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Na última sexta-feira, Uberlândia ganhou o primeiro centro de referência em autismo, via SUS, de Minas Gerais. Com o objetivo de promover acesso à saúde de qualidade para a população, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o primeiro centro de referência, via SUS, especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista do Estado. O espaço vai funcionar anexo ao Centro de Incarnação Pediátrico Dr. Hélder Castro de Bastos e será administrado pela Organização Social Missão Sal da Terra. Eu tomei a decisão de chamar a equipe novamente. A missão, que falamos, nós não podemos deixar as pessoas assim. Esta é a verdade. Em menos de 30 dias é isso? Adeu, Arthur. 15 dias nós estamos abrindo essa clínica, a primeira de Minas Gerais, do SUS. Vou de novo repetir, que fique bem gravado isso, de atendimento ao autista. Com cerca de 345 metros quadrados de área construída, foram investidos com recursos próprios do município, mais de 674 mil reais. O espaço tem sete consultórios das áreas de clínica geral, fonaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia e neuropsicologia, além de salas de recepção, convivência, diagnósticos, reuniões, integração sensorial multidisciplinar, terapia infantil, terapia para adolescentes, treino de atividades de vida diária, oficinas para famílias, jardim sensorial, área de playground, entre outros. O diretor técnico da missão Sal da Terra, Marco Túlio Ferreira, conta um pouco mais sobre o espaço. Esse é mais um espaço que vai se integrar à rede de atenção de saúde da criança e adolescente do município de Uberlândia. Esse espaço tem uma característica própria pelas especialidades, então nós vamos atender uma clientela, uma população que tem uma demanda reprimida muito grande, que são as crianças que são classificadas dentro de um risco que hoje é considerado moderado, que é o risco 2, e nós também vamos poder fazer um matriciamento com a atenção primária. É importante entender que o centro em si, ele não é suficiente para atender essa demanda, ele tem que fazer uma integração com a rede e nós vamos ser um centro de articulação, de matriciamento com a atenção primária. Dessa forma, a gente vai conseguir responder a uma demanda reprimida, responsabilizando a primária, encaminhando os pacientes de maior risco para os outros centros que já trabalham, como o CER, como o Capos Infantil. E a nossa ideia é, à medida que a gente vai criando esse know-how e expertise, nós vamos estar replicando para os nossos estagiários, aumentando a oferta dessas consultas, desses desenvolvimentos de habilidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes do município. As unidades básicas de saúde e da atenção primária são a porta de entrada para os atendimentos no centro de referência em transtorno do espectro autista. O local tem capacidade para atender cerca de 100 usuários por mês, com terapias duas vezes por semana. Serão atendidos por uma equipe multidisciplinar de 16 colaboradores, pacientes com idades de 1 ano e 6 meses até 18 anos. E o que a Prefeitura fez? Chamou especialistas nas áreas e treinou a nossa equipe. Nós queremos o melhor, o melhor atendimento SUS ao autista de Minas Gerais, pela primeira vez no Estado de Minas Gerais. Professores participam de capacitação para o novo Programa Municipal de Educação Ambiental. A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, por meio do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP, iniciou as capacitações para o novo Programa de Educação Ambiental. Na última semana, professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino fizeram uma visita à Fazendinha Águas Vivas. no primeiro encontro presencial de formação que trata da educação ambiental. O objetivo da formação é apresentar o Programa de Educação Ambiental aos professores e quais são suas temáticas, explicando de que maneiras os educadores podem desenvolver assuntos relativos ao meio ambiente em sala de aula. Conforme explica a analista pedagógica da Prefeitura de Uberlândia, Daniela Gomes de Almeida. Vão ter outros momentos, a gente vai fazer todos os encontros presenciais, vão ser trabalhos de campo com os professores, com uma forma de estimulá-los, né, a levar os alunos a conhecer esses espaços da cidade, os espaços que o DEMAI, que são os nossos parceiros, né, DEMAI e Secretaria de Ambiente repassaram para a gente, a gente está tentando, elegemos alguns para levar também os professores, para estimulá-los a levar os estudantes e também para ter esse momento de imersão, de vivenciar o campo, como uma forma de trazer essa tônica, né, de reflexiva e também de levar os estudantes para esse espaço, a importância de a gente expandir, né, para além dos muros da escola. Então, esse foi o nosso objetivo a princípio. Então, na quarta, no dia do módulo dos professores de geografia, nós trouxemos os professores de geografia, e aí hoje, sexta-feira, que é o dia do módulo do professor de ciência, nós trouxemos o professor de ciências, e aí dia 19, que é o módulo do professor do R2, nós, do primeiro ao quinto, nós vamos trazer também os professores do Fundamental 2. Procon Móvel inicia a semana com atendimento no bairro Guarani. O veículo itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa ao consumidor, o Procon de Uberlândia, prestará atendimento gratuito e sem necessidade de agendamento aos moradores do bairro Guarani e adjacências. O serviço estará na Avenida Taylor Silva, número 1282, do meio-dia às 17 horas, conforme conta a diretora do serviço, do setor de atendimento do Procon, Beatriz Pellegrini. O Procon Móvel estará atendendo a população a partir de hoje, 11 de abril, até dia 13, quarta-feira, no bairro Guarani, Avenida Taylor Silva, 1282. A população que estiver precisando do auxílio de atendimento relacionados à relação de consumo, podem dirigir-se ao local para que sejam atendidos. E fique ligado, ainda é possível pagar o IPTU com desconto. O contribuinte que deseja obter desconto de 5% no imposto predial e territorial de Uberlândia, o IPTU, tem até o dia 18 de abril, até o dia 18 de abril, para quitar o tributo. Para obter o benefício, é preciso pagar o imposto à vista. O contribuinte também pode parcelar o imposto em até seis vezes, com vencimentos nas datas de 29 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro, conforme conta o assessor municipal de finanças, Lindolfo Vilela. Todos os contribuintes, que agora é dia 18, próxima segunda-feira, é o último prazo para pagamento com desconto, e o desconto ainda é de 5%. Após essa data, ainda teria-se prazo, todos os contribuintes, até o final do mês, dia 29, para pagar sem acréscimo nenhum. Ou, se não, poderia pagar integralmente. Se não, poderia também ser parcelado, em seis parcelas, sendo o vencimento sempre no último dia útil de cada mês, e isso até o mês de setembro. Essas são as informações. A Secretaria de Finanças convoca todos os contribuintes, para que aproveitem essa oportunidade, para que até agora, dia 18, paguem ainda com desconto. E atenção! A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta terça-feira, dia 12 de abril, a unidade de atendimento integrado do bairro Planalto atenderá exclusivamente pacientes de traumatologia e clínica geral. Os atendimentos de urgência e emergência da pediatria, que também eram feitos nesta unidade, acontecerão na UAI do bairro Luizote. A mudança ocorre para garantir um melhor atendimento aos pacientes da pediatria, como fala o coordenador da Rede de Urgência e Emergência de Uberlândia, Cláuber Lourenço. A gestão resolveu fazer uma mudança de levar a equipe de pediatria, que hoje atende no Planalto, para o Luizote, fazendo no Luizote uma equipe mais robusta, até porque hoje no Planalto atende-se clínica médica, pediatria e ortopedia, traumatologia. São três especialidades com muita demanda, com uma lotação muito grande. A ideia de tirar a pediatria e deixar no Luizote é que o Planalto ficará com uma situação melhor, atendendo só clínica e traumato, e o Luizote atenderá clínica e pediatria. Então vai ter uma equipe fazendo triagem da pediatria mais rápido, dando atendimento mais rápido a essas mães, a essas crianças, para que não tenhamos uma espera tão grande como tem acontecido nos últimos dias. Em relação às outras unidades de atendimento, Cláuber conta que não haverá alterações. Nenhuma mudança, a mudança é específica nesse setor da cidade, e justamente nós temos um volume muito aumentado nos últimos dias, por alterações gastrointestinais das crianças, acometido também com algumas respiratórias. Essa demanda maior fez com que a gestão tentasse equacionar dessa forma para atender mais rápido, mais ágil aquele setor da cidade, o que já acontece em outros setores. Por exemplo, São Jorge e Pampulha. O Pampulha tem traumatologia e clínica médica, e o São Jorge tem clínica médica e pediatria. Justamente para tentar essa vazão, o que vai ser feito também naquele setor. Venha fazer parte da turma que participa do Nota Certa. Com o programa, você pode concorrer a até 50 mil reais todo mês e a uma bolada no fim do ano. São 417 ganhadores e 1 milhão de prêmios já entregues. Para participar, basta exercer sua cidadania fiscal, solicitando a nota fiscal ao contratar um serviço. Ei, se liga nas campanhas de imunização e coloque o cartão de vacinas em dia. Reforçando seu compromisso com a saúde da nossa população, a Prefeitura está com campanhas de vacinação contra gripe, sarampo e Covid-19 em todas as 65 salas de vacina do município, das 7h30 da manhã às 16h30, nas UBSFs, de 8h da manhã às 18h nas UBSs e de 8h às 20h nas UAS e nas UBSs Brasil e Tocantins. Sem necessidade de agendamento. Se liga e proteja-se! As atividades do Complexo Social Maravilha já estão a todo vapor. Além de atividades culturais, esportivas e de lazer, o Complexo Social Maravilha oferece cursos profissionalizantes, cursos de robótica, jovem aprendiz, informática para idosos e muitos outros. Para se inscrever, basta comparecer ao local, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30, portando RG, CPF e comprovantes de endereço e renda familiar. E a gente encerra a edição de hoje falando sobre a Oficina de Páscoa para Crianças. Nos preparativos para a Páscoa, a Prefeitura de Uberlândia oferece mais uma oficina na Biblioteca Municipal. Amanhã, dia 12, a Oficina de Páscoa para Crianças de 6 a 10 anos de idade será de desenho e dobradura, às 9h e às 14h. Para informações e inscrições, entre em contato pelo telefone 3234-1600. Repetindo, 3234-1600. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.